Nico Bunkin in the trap Eu sei bem o que esses niggas querem Eu sei bem o que esses bitches querem Eu sei bem o que os magalas querem Eu sei bem o que essas gajas querem Eles querem ver Munica cair Mas só que eu não vou, não vou desistir Eles querem ver Munica cair Mas só que eu não vou, eu vou conseguir Poças Deus, parece que quanto mais rezo Mais coisas de mama acontecem Mas espero que olhes por mim e pelos meus Apesar de saber que nem todos merecem Também sou teu filho, não sei se vou pro paraíso Na terra faltou meu juízo Mas quando eu morrer eu quero ser lembrado Por tudo que fiz enquanto estive vivo E eu tô com moibradas Pus o pé na estrada E agora não paro por nada Redução me deu mais inimigos Umas bitches e um pouco de fama Me mostrou quem são os verdadeiros Me mostrou muitos interesseiros Me mostrou que ter que saber ser o segundo Para um dia ser o primeiro Eu pus a minha alma nesses instrumentais Tudo que eu tenho eu quero mais, 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 mais Não tô no Brasil, mas com tu reais O que a fama atrás A mim não interessa, tu queres conversar Tudo com cabeça, vou ficar atrás Por causa da pressa a minha coroa pesa Eu sei bem o que esses niggas querem Eu sei bem o que esses bitches querem Eu sei bem o que os magalas querem Eu sei bem o que essas gajas querem Eles querem ver um nigga cair Mas só que eu não vou, não vou desistir Eles querem ver um nigga cair Mas só que eu não vou, eu vou conseguir Esses raras me querem no chão E essas bitches só querem relação Hoje são vocês, têm um corpo e vitem um esforço Pois nunca terão o meu coração Eu tô como os niggas bem longe de intrigas Enquanto tu rezas pra que eu não consiga alcançar Tudo aquilo que eu pretendo Tudo aquilo que eu mereço Eu vivo e escrevo verdade nos versos Não falo dos outros pois já não há tempo E mesmo que eu fezse não ia fazê-lo Deus perdoa a todos os manos que me odeiam sem ter respeito nada Perdoa esses manos que riem comigo e eu sei que não são umas pradas Perdoa esses manos que se eu vir as costas espetam uma facada Tô firme no topo e com muito esforço eu vou ter tudo e vocês nunca nada Eu sei bem o que esses niggas querem Eu sei bem o que esses bitches querem Eu sei bem o que os magalas querem Eu sei bem o que essas gajas querem Eles querem ver o niggas cair Mas só que eu não vou, não vou desistir Eles querem ver o niggas cair Mas só que eu não vou, eu vou conseguir